Olá meninas, tudo bem? Como combinado, voltamos para um vídeo maravilhoso, um mix de peça com precinha especial para vocês. No nosso fecha ano, né? Dona Zilda Brechó, todas essas pecinhas por apenas 10 reais, meninas. Lembrando então que as nossas reservas são 24 horas, tá? Mediante pagamento. Além disso, meninas, nós enviamos para todo o Brasil para o correio e transportadora. Meu celular tá mega lotado, tô vendo aqui, eu tenho 33 minutos para apresentar tudo isso. 50 reais em compras, está concorrendo a uma cesta de Natal e como funciona? O Monte Negro é redor, se você entregue, a cesta vai ser entregue pessoalmente e o pessoal de fora vai ser comprado por via aplicativo e vai ser entregue na casa de vocês, certo? Sorteio dia 1º de janeiro de 2024. Então, vamos lá? Vamos começar com essa blusa linda aqui, ó, rosê na cor Paris, é uma pão com escrito de Paris, cravejada em pedraria. É uma peça ponta de estoque, uma pecinha nova. Ela tem bolso de 140 a 160 centímetros. Comprimento, 70 centímetros, 10 reais e o código é o 400, opa, 342. Vamos lá? Saia longa, olha que linda essa saia longa em viscose, meninas, em viscolaica. Tem elasticidade, ela é listradinha, preta com branco. Bolsinhos na parte da frente. Essa saia aqui tem cintura de 70 a 88 centímetros, 104 centímetros de comprimento, apenas 10 reais e o código é o 371. Vamos seguir mais ou menos aqui, ó. Olha só que lindo, gente. Isso aqui em Amini, maravilhoso. Aqui a marquinha, ó, pra vocês verem se é uma marquinha da Poker, ó. Aqui de Montenegro, tá? Olha que estampa linda. É uma corsária, né? Uma Maria João. E vamos para as medidas dela. Cintura de 72 a 92 centímetros, quadril de 82 a 106 centímetros, comprimento 67 centímetros, apenas 10 reais e o código é o 370. Eu vou dar uma acelerada porque nós temos bastante peças, né? E pouco tempo. Vestidinho em viscolaicra. Olha que lindo vestidinho em viscolaicra. Detalhezinho dele, ele é só em tons de azul, meninas, aqui. Lindo ele. Com as seguintes medidas. Busto de 88 a 100 centímetros, comprimento 91 centímetros, 10 reais e o código é o 352. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de curtir o vídeo, pra nos ajudar, né? Quanto mais divulgação tiver, mais chance nós temos a de entrega. Olha esse, meninas, em malinha, em crepezinho. Olha que detalhe lindo, nude com preto e esse floral. Esse aqui é meia manga, ó, porque a manga tem essa abertura linda aqui. Zíper de fechamento na parte de trás. Esse aqui tem 106 de busto, 89 centímetros de comprimento, 10 reais e o código é o 344. Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Calça jeans. Olha que linda essa calça jeans aqui da Mix, meninas, olha só. Uma calça super ampla da Mix. Deixa eu ver o tamanho que ela diz, opa, o tamanho que ela diz na etiqueta dela, 46. Tamanho 46 na etiqueta, ela é uma perna reta, como vocês podem ver, e nós vamos pra medidas dela. Cintura de 100 a 106 centímetros, quadril de 122 a 126 centímetros, 104 centímetros de comprimento. Aí, ó, calça jeans, 46, apenas 10 reais e o código é o 388. Vamos pra blusinha, blusinha não apresentei ainda, mas vamos pra de blusinha, vamos lá. Olha só, continuando... Ui, quei uma. Continuando no plus, aqui tamanho 50 em algodãozinho, estilo aquele indianinho, olha só. Com bordados na parte da frente, na cor azul, mas nós vamos às medidas, né? Busto, 108 centímetros, comprimento 46, 64, desculpa, 64 centímetros de comprimento, apenas 10 reais e o código é o 375. 3, 7, 5. Vamos lá. Blusinha linda, olha só, meninas, em voal, olha que lindo esse aqui, esse estampo animal, print, detalhezinho, olha só, a cravejada de pedraria, parte de trás é em voal. Essa peça aqui tem, busto 104 centímetros, comprimento 64 centímetros, apenas 10 reais e o código é o 361. E vamos que vamos, porque temos, né? Que nem a gente sempre dizia. Vamos aqui, vamos pegar uns blus aqui. Olha só, blusinha plus size linda em malha fria, olha que estampa bonita, meninas. Fundo animal print com verde e o floral em vermelho. Essa peça linda aqui tem, busto de 120 a 134 centímetros, 69 centímetros de comprimento, apenas 10 reais e o código é o 407. Eu tô acelerando porque eu tenho poucos minutos de gravação, o telefone tá lotadérrimo, ó. Vamos a uma saia longa? Saia longa em viscolaicra, olha que saia linda, olha que estampa maravilhosa. E esse barrado, meninas, olhem só que lindo que é esta peça aqui. Gente, ó, não tem medida? Não tem medida, mas essa aqui veste tamanho MG, apenas 10 reais e o código é o 389. Algumas coisas falem essa medida, né? Perdoem-me, perdoem-me. Olha o vestido em malha fria, vestido em malha fria, vestido em malha fria, um vestido longo em malha fria, lindíssimo. Fundo dele pretinho com floral em branco e verde, também tem uns rajados em azul, né? Busto bem delineado nele. Esse aqui tem busto, ui, peguei atravessado ele. Peguei atravessado, mas vou pegar retinho já. Busto, de 72 a 88 centímetros, mas cabe até um 120, tranquilo, tá? Cumprimento dele, 133 centímetros, apenas 10 reais e o código é o 341. E aqui nós temos nada mais, nada menos do que, vou até aproximar pra vocês verem, olha aqui, ó. Lança perfume, olha aqui, meninas, lança perfume. Clusinha da Lança perfume pra vocês, com bolsinho na frente, fundo preto, estampa floral lindérrima, essa aqui da Lança. Essa aqui tem 116 de busto, 66 centímetros de comprimento, apenas meninas 10 reais no nosso fecha mês, né? Limpo estoque, 368 é o código. Olha, o vestido em tie-dye lindíssimo, é um macaquinho em tie-dye, olha só. Macaquinho em tie-dye, a manguinha dele super levezinha. Zíper de fechamento na parte de trás, nessa peça aqui. Tem 102 de busto, 90 centímetros de comprimento, apenas 10 reais e o código é o 392. Vestidinho poá, olha que lindo, o vestidinho poá, ele é marinho, com as bolinhas em branco, meninas, lindíssimo. Malinha de crepezinha. Busto de 92 a 104 centímetros, 84 centímetros de comprimento, apenas 10 reais e o código é o 365. Olha que lindo esse tubinho, meninas. Olhem que maravilhoso que é este tubinho aqui. Tecido dele super molinho, ele é texturizado, fundo branco, com cinza e preto, né? Um dos arabescos. Essa peça tem busto de 98 a 108 centímetros de busto, 93 centímetros de comprimento, apenas 10 reais e o código é o 377. E eu tô mega acelerada, né? Quarta-feira do sofá eu tô acelerada. Pra dar tempo de nós apresentarmos tudo, né? Regatão, olha só. Pra mim já é vestido, né? Regatão plus size ou vestido, dependendo, tá? Pala dele na parte de preto, fundo branco, com essas estampas de folhas em preto. Meninas, é tamanho 50, tá? Tamanho 50 aqui. Ele, pra mim, dá vestido dele, deve ter uns 88 de comprimento, tá? Etiqueta de tamanho 50, 10 reais, desculpa por não ter o código, as medidas. 331. Alguma coisa vai passar sem medida. Foi peça que foi entrando, já fui botando aqui, de novidade. E me passei, me passei, passei, me. Blusinha com brilho, olha que linda essa blusinha animal print, gente. Ela tem, olha só, um fundo, ó. Com brilhos dourados, a blusa que a Sara tanto ama. Essa peça aqui tem busto de 116 a 120 centímetros. 60 centímetros de comprimento. Apenas 10 reais e o código é o 374. Vestido indiano. Olha que lindo esse vestido indiano, meninas. Em viscose. Vestido indiano em viscose. Parte aqui da gola toda cravejada, olha só, de pedrarias bordadas. Olhem que detalhe lindo esse aqui no barrado dele. Esse vestido aqui, maravilhoso, em viscose, tem 104 de busto, 81 centímetros de comprimento, apenas 10 reais e o código é o 369. Outra calça, outra calça. Essa calça aqui é a da Uber, ó, meninas. Uber pra vocês. Uma calça mais retinha, mais slim, com destroyers na parte da frente. Vamos às medidas dessa calça? Não tem. Tamanho 38, tamanho 38 da Uber, apenas 10 reais, código 367. Desculpa, não tem as medidas. Oba, abra, abra. Vamos lá. Vestido tubinho, gente. Olha que lindo, estruturadinho esse tubinho. Detalhe com zíper na parte frontal, nos bolsinhos. Parte de fechamento também com zíper atrás. Ele é da Contemporâneo. No tamanho G na etiqueta. Busto, vamos lá. Busto de 110 a 122 centímetros, 91 centímetros de comprimento, apenas 10 reais e o código é o 363. Vamos de blusinha. Vamos lá. Blusinha em viscose. Olha que linda essa blusinha em viscose, meninas. Detalhe dela no barrado floral, lindíssimo. Manguinha também, fundinho branco, né? 108 de busto, 72 centímetros de comprimento, apenas 10 reais. E o código é o de número 400. E vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Ah, vai dar tempo de apresentar tudo. Vestidinho, olha só, cortezinho princesa. Olhem que vestido lindo, o fundo dele azul. Com as flores também em azul, olha que estampa tão linda. Zíper de fechamento na parte de trás. E ele tem 90 centímetros de busto, 82 centímetros de comprimento, apenas 10 reais e o código é o 350. Vamos a uma outra saia. Saia longa em viscolaicra. Olha que saia linda em viscolaicra. Meninas, a estampa dela é maravilhosa. Olha só, é um fundo azul. E olha que estampa super delicada. Com tons de rosa. Essa aqui veste tamanho MG, apenas 10 reais, código 338. Blusinha ponta de estoque, olha só. Pra mim já dá quase um vestido. Em malha fria, essa aqui tem bastante igual. Comprei um lotezinho, né? Então tem várias. Várias pessoas já levaram pra casa uma igual essa. Olha que peça linda. Em tons de nude. Essas flores mais puxando pro envelhecido. Ela tem busto 110 a 120 centímetros. Comprimento 75 centímetros. Apenas 10 reais e o código é 409. Olha só. Olha que lindo esse vestido em bolinha de crepe. Olha que lindo esse vestidinho aqui no tamanho. É um tamanho P, né meninas? A bolinha fica presa aqui assim no pescocinho. Os ombros ficam à mostra. Ele é bem cavado na parte de trás. Como vocês podem ver, não tem bojo. E tem as seguintes medidas. Busto de 86 a 100 centímetros. Comprimento 81 centímetros. Apenas 10 reais e o código é 412. Regatinha. Olha que linda essa regatinha aqui da Bria no tamanho M. Olha que linda essa regata da Bria. Esses tons nudes deixam o ar da roupa super chique o look da gente, né? Ela aqui é em... Tipo um linhozinho em algodão. Tem 93 centímetros de busto. 58 centímetros de comprimento. Apenas 10 reais e o código é o 373. Lembrando que nossas vendas são todas fechadas no WhatsApp. 51992425450. Olha esse vestidinho que lindo em malha, meninas. Olha só. Pretinho com branco e cinza. Todo cheio de hexágonos. Cortezinho princesa. Também tem manguinha ali. E ele tem as seguintes medidas. Busto. De 84 a 104 centímetros. Comprimento 90 centímetros. Apenas 10 reais. E o código para garimpo é o 336. blusinha em crepe. Olha que linda essa blusinha em crepe. Rosinha cheia de arabescos com rosa mais escurinho, né? E branco. Detalhezinho aqui na parte da frente vazadinho. E no parte do ombro aqui, ó. Da manga também. Essa peça aqui tem 102 centímetros de busto. 58 centímetros de comprimento. Apenas 10 reais. E o código é o 386. Vamos para uma saia. Ou não, é uma calça. Desculpa, é uma calça. Olha só que linda essa calça aqui. Barradinho dela, maiorzinho. Ela é uma calça na parte de baixo. Olha só. Em malha fria. Veste até um tamanho G. super confortável, super maleável. Apenas 10 reais. E o código é o 429. Eu jurava que era uma saia. Quando eu peguei agora aqui. Mas não. Não é. Olha o vestido lindo estampado, amarelo. Olha que lindo esse vestido. Olha esse fundo, gente. Olha só a leveza desse tecido. Bem verão. É maravilhosa essa peça aqui. Ela tem 94 de busto. 92 centímetros de comprimento. Apenas 10 reais. E o código é o 354. Uma camisa, gente. Olha que linda essa camisa. Tons de azul. Uma camisa manga longa. Tamanho plus size. Como vocês podem ver. Vou aproximar pra vocês verem bem a estampa dela. Essa camisa linda aqui tem. 122 de busto. 68 centímetros de comprimento. Apenas 10 reais. E o código é o 403. E vamos de vestido. E vamos de vestido. Olha só. Super levinho da Lovey, meninas. Olha que lindo esse vestidinho aqui. Com babadinho. Olha esse estampa animal print. Que linda. Andar com uma rasteirinha bem bronzeada na praia. Agora. Hum. Fica divo. Essa peça tem 94 centímetros de busto. 92 centímetros de comprimento. Apenas 10 reais. E o código é o 337. 337. Aqui nós temos uma saia. Não. Uma bermuda. Bermudinha jeans amarelinha. Olha que linda essa bermudinha aqui. Tita catita. Essa bermudinha tem. Cintura. 84 centímetros. Quadril. 102 centímetros. Comprimento. 30 centímetros. 10 reais. E o código é o 406. E o código é o 406. 60 reais. 61 reais. Vamos lá.